É um jogo legal né? Vamos lá, beleza pessoal? Boa alguém com mais um vídeo pra vocês Vamos lá aqui no Shop of Stars Quase que eu fiz Shop of Chief Shop of Stars E vamos jogar aqui A gente tá tentando pegar o último troféu O que tem, o que falta né? A gente tá pulando, tem um método aqui Pra pular as conversas que vai bem mais rápido Você consegue fazer mais rápido o bagulho A gente tá pegando o último troféu A gente pratina o jogo E termina a série de vez né? A série, se quiser ver os dois finais Tá no canal né? A gente fez o final pro meu final Normal lá e depois a gente fez o final verdadeiro Aí tá lá Apesar que a gente fez o esquema do final verdadeiro Antes do outro final né? Só que aí você tem que fazer o final normal Pra depois fazer o final verdadeiro Tem que ser só No jogo salvo No jogo salvo lá Tem que fazer No save depois Não precisar o normal né? E mano foi Acho que foi mais de uma hora O chefe verdadeiro foi mais de uma hora A gente tem que matar esse chefe Que é o terror cromar Ai eu tenho que deixar Tem que deixar o Vídeo dos guias lá Meio aberto Se eu precisar Tipo não é o nome da O que a gente precisaria Falta um item que eu já esqueci né? Que tem que ter Se não eu vou acabar esquecendo Falta um item que eu preciso Falta um item que eu preciso Falta um item que eu preciso da value Mas acho que não é ser 100% necessário né? Vamos chamar o Cibum O Cibum O Cibum Que é o funk bombar Por que tu não fala que é o funk black cat Ah nossa Tentar não for agora Vamos pra ele Vai ter meme que os caras vão focar do funk Certeza né? É um segundo Sete da sua vida Cadê? Eu preciso achar o set da varv Ele Tá Ai que eu soubeu o set As vezes vai dar proibida É que eu já coloquei o negócio Falta só o raio celestial Mas eu nem lembro onde eu peguei esse negócio Deve ter vendido Aqui é o negócio do chefe Que eu tenho que colocar O bagulho do maluco aqui Eu tinha dado um like no comentário do maluco Não, não é essa a resposta Eu preciso comentar dele A gente vai pro sétimo chefe Que mata o maluco É tipo uma dica também Que até eu falo pra vocês verem Qual o nome do canal do cara aqui mesmo? Vai ser uma era melhor De GameTV Brasil Tem um carinha do chat que escreveu De LucasP As PTJ Aí deu mais ou menos Qual os que conta Que é bom fazer Que o cara deu a dica também Aí ele mastigou aqui também Nos comentários pra ficar mais fácil Então tem que ficar vendo o vídeo toda Que aí pode demorar Aí a gente A gente falou no A gente fez os três primeiros chefes A gente saiu e Fez um novo game mais O mesmo serve pra contar os chefes Aí tudo no DCPG também tava contando Aí a gente fez os três primeiros chefes de novo Aí deu pra dar seis Aí agora falta mais quatro chefes Aí a gente vai matar o membro dessa fase A Romaya O terror botânico e o residente do desgosto A gente platina na residente do desgosto Mais ou menos é isso que a gente foi fazer Sai de novo Foi pra um 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 entre aspas né Não sei se o pessoal dá uma olhadinha Depois vai lá e sai Ah sei Tem hora que desanima mesmo Tem que tentar um Não desanimar Aí depois sobe pra três Mano tá muito esquisita Não sei se é algum problema Não sei Tem hora que tá três pessoas assistindo Aí depois vai pra um, depois vai pra dois, depois sobe pra três Aí Aí não Aí nas raids Aí que o pessoal da raid Aí aumenta um pouquinho Porque é o pessoal da raid que veio Só que é beta bem estranho Tem hora Não sei se é bug de espectador Não sei Eu sei lá Eu sei que A gente vai fazer aqui o bagulho Deixa eu ver Aí não Aí tem um esquema que você tem que usar isso aqui né Eu não vou fazer isso aqui agora Porque é só em chefes Você pode fazer sem ser no chefes Pode ficar normal Aí dificilmente você vai morrer pra algum bicho Dessas partes aqui Se os bichos Tipo mano Tipo Se você tiver zerado o jogo Já ter feito os dois final Mano você vai tá muito forte Igual o que ela falou Você usando magia você mata os bichos rapidinho Magia Aí esses dois tem que ligar isso aqui Como os moleques pra conjuar vai tá imortal Você usa esse aqui Que aí quando eles não tiver conjuando Eles vão tomar mais dano né Aí a gente vai fazer a fase É só no chef que a gente tem coisa né Agora a gente tem que pegar os bagulho né Eu não vou acertar os outros Cadê vai? Vou acertar os dois Não vou matar Ah é é ferro esse aqui Ah é resistente a magia esses bicho não acredito, então vai ter que ser um só cão mesmo, é que eu to sem o bagulho de para ver a resistência do bicho, esse bicho já é resistente a magia aqui é meio que a gente consegue coisar ah tá, aqui é o braço aí, tem a brigar atrás, vamos pegar ali, deixa a luzinha acusar as mãos agora para tirar posso voltar eu acho que dá para aguentar mais uma aqui eu não tenho bagulho velho eu não tenho bagulho velho eu não tenho bagulho velho não estou a fazer sozinho não vou ficar com a cauda Tem que pegar uns 3 pra cair, velho. Deixa ataque físico. Vamos atacar com a Varnia e o Gal, que são os mais fortes de ataque físico. Se esse bicho finalmente for difícil, agora não dá nem puxar, só dou uma porra. Você me mata. Não vou ressentir a magia, velho. Acordar os outros não, né? Ah, vou usar ainda. Eu vou sair com o outro. Você morre, bicho. Você não resiste a magia. Toma. Tem que colocar um negócio no terror. Essa parte é meio demorada. Tem que cair. Tem que colocar aqui. Tchau. 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 eu vou ter que pegar vermelha né eu vou coisar, será que eu não precisava né, já vou só ter pegado o save mesmo, mas quando tiver os três juntos aí eu vou ter que salvar né, posso esquecer e fazer o negócio lá usar o gambito lá né, ele tem que ser com o gambito né, é meio chato, isso aqui é meio demorado eu quero ver o item que eu precisar aí, eu não vou precisar mais de vasco a baú nenhum, eu vou ter o item que eu precisar aqui legal, a habilidade da voa é nova, só tenho usar daquilo aqui outro bicho tá legal, ai dá zero meu ah bicho não 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 oi eu sei que vai vir mais bicha eu encontro o ataque do galo normal sem usar esse negócio eu tenho um bagulho vermelho tem que pegar outro bagulho que a gente precisa não precisava pular em cima agora deixa eu só colocar o vermelho eu já sei que vai correr Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 dos MP que eu vou precisar e salvar, ativar as relíquias e diminuir a vida, é isso que eu acho que eu vou soltar a palha logo a gente está com o negócio tem que abusar das magias só tem que socar a magia nele a magia nele também não é magia, mas... não tem que tocar um dano não tem que tocar um dano matou já matou a dica do cara só acertou o Gal uma vez mais um ela está muito pão para o pal a moeda pode dar a gente vai precisar gastar esse dinheiro agora posso desativar de novo as moedas bagulho aqui que não precisa me colar aqui está lá mais um eu peguei agora o que falta mesmo eu quero ver os bós que faltam agora acho que a Romaya, o Terrobotânico e a Residente do Disgul isso já foi a aparição cromática já foi agora Romaya, Terrobotânico e Residente do Disgul a cartina a gente pode parar por aqui a gente já está colidando eu já fiz o final verdadeiro fiz todos os finais fiz todos os bons secretos não importa mesmo fazer esse troféu só para a parte não tem jogo que eu gostei tanto quanto esse tipo o mesmo nível tanto quanto esse e as vezes até mais mas eu não passei porque mano não tem como tem jogo que a parte a parte só não tem como tem jogo que é legal tem jogo que tem jogo que não tem é difícil de patinar e a coisa mesmo a série que eu queria patinar todos os jogos mas mano aquele negócio de mahjong de kart aquilo lá me faz desanimar vai passar longe da parte daquele jogo pelo menos as missões secundárias todas e as principais tem jogo né e aí tem que voltar a jogar tem isso também né é o que eu estou pensando em jogar eu vou ter que ver né se talvez ele ir o medieval o problema é que eu tenho que ficar apagando né foda é isso né na casa do quando eu tenho o codevine que eu estou jogando eu não gostava a gente na sensação deu meio ruim porque o internet deita meio ruim caindo aí deitar um pouco de baixo a minha conta tava antes eu devia viva né mas é depois eu ia acerto eu consegui acertar uma eu vou ver lá eu vou começar a reclamar e falar a internet tá coisando porque é de bairro isso que é foda temas de bairro são bons mas temas são horríveis agora é arrumar agora é só nota e só vou ter que coisar com o galo chegar no lugar lá ai tem que fazer um monte de coisa ai ai como tá que chora eu tô com uns bagulho do jogo lá você acha meio calor na minha toa você pega as minhas toas todas também quando você joga ai que merda vamos pular vamos pular que a gente quer pré a gente tá com pressa talvez se eu partina ainda hoje se não der a gente partina talvez no outro dia na vida eles é uma jangara não tem nada vai vai bora é é é quando a gente vem ai a gente vai vir na a gente nem vai voltar ai a gente nem vai voltar ai ah e talvez espetá ai né é se você fazer direto na raça sem é sem precisar voltar é só é é como que você tinha na 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 ilha do Planalto né, que vai ter aquele bicho de fora, quando você botar ele que vai coisar menina lá, cortei-se né quantas minhas camaradas a capitã que é a Serae né acho que ele descobriu depois, acho que foi a primeira vez que ele viu a Serae porque as duas parecem só tirar os chapéus mano apesar que a Serae achou que enganou depois a gente descobriu que a Serae já era um ciborgue a gente pensou que já viu a série final né a gente que tá vindo aqui a Serae viu que era um ciborgue uma porta um tremendo um fio e agora é só o maia e é bom também pegar feijão e evitar vai evitar a foda tchau não quero saber de vocês ainda não tem tempo de ficar perdendo mas eu vou jogar porque eu quero ver se eu acho o baú ai esses bichos vão estar imortais vou usar meu bumerangue ai eu tiro o bagulho deles vai dar para usar o bagulho do zen para matar o restante ah não 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 ah tá eu não tô usando o bagulho não a a relíquia esqueci a relíquia é só pausar só é só pausar contra chefes eu vou matar os outros bichos não eu esqueci veia tá mas a gente tá com a melhor arma a melhor coisa a lançar o dano que o moleque tá né já no começo do jogo e aí que vai dar um dono no rosto logo sai da frente a frente que eu quero passar eu cheguei no Senny? Acho que já né é outro lá que eu vou ter que derrotar umas plantas eu vou ter que passar pelo pântano ah é e quando a gente tirar em tal parto tirar o bagulho do gal pra colocar na menina né cadê o que que eu tenho que tirar do gal? cadê o que que eu tenho que tirar do gal? defesa de magia, apesar de defesa de magia e intonigência para encher o combo mais rápido a gente vai enfrentar a romayla que eu encher o combo bem rápido para dar dano nela não precisa que no negócio lembra de tirar esse aqui eu tenho que tirar esse aqui oh meu coloca não esqueça né eu tô pegando isso aqui velho ele tá em outra casa ele tá em outra casa eu tô pegando aqui acho que é essa aqui você tem alguma coisa que dá pra ver isso? não sei se é que dá pra comprar não sei se é que dá pra comprar não sei se é que dá pra comprar mas não sei se é que dá pra comprar eu tenho que ir fazer como eu tô pegando você ele tá no leitura eu tenho que ter umanço eu tenho que ter umanço nossa eu tenho que ter umanço Mas eu acho que não é bom ter feito isso não, né? Gastei 9 pra pegar um bagudinho, ai caralho, foi uma boa ideia pra ele colecionou, acho que eu perdi tempo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 o bicho não conta como coisa 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 A gente salva ali se acaso tiver aquela cancinha ou coisa lá, eu acho que esse aí é o anel que a gente precisa da varia para ser facilitar, mas vai ser só depois então eu acho que esquece Ah, conta danos contra o morto-vivo Talvez eu não sei lá nesse aí, se arrumar é meio morto-vivo né Pode ser o último, mas esse é o anel que eu queria né Pode ser que eu tenha coisa, coisa aí eu troco o anel né, é bom salvar aqui, porque vai que aí não, vou tirar os equipamentos bom do outro que ele vai sair por um tempo o grau né Ah, não escordei não, vou tirar esses três aqui que eu vou, esse aqui eu vou querer para ficar da chefe, é bom ter um combo, eu dou um combo nela velho, esse combo tira vida pra caralho, dependendo E aí, saúde Não sei se vai ser agora que vai aí, coisa Não sei se vai ser eu vou ter que ver tudo de novo eu vou ter que ver ahi, caramba, moro... putt... que parou A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora eu tenho que deixar isso aqui. E o da Vale também. Aqui vai. Se inscreva no canal. 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 E... 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 E tem um bagulho para pegar com os bonequinhos E tem um bagulho para pegar com os bonequinhos E um bagulho para pegar com os bonequinhos E o bagulho que eu preciso da outra vai ser ótimo E tem um bagulho para pegar com os bonequinhos E o bagulho que eu vejo para pegar com os bonequinhos O que é isso? O Zaini, o Zaini. Ai, a me xerica. pera lua 2 3 3 4 5 6 7 eu não tenho nenhum fui ok eu tenho legal merda eu 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 O que é isso? 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 Vamos lá. 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 Se não tem problema, ela tá lá pra ficar muito curto também. Let's go farther Let's go farther Let's goей Let's go Fine Let's go How'd you bring up quelleğini Vamos lá. 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 essa parte é chata para falar, é demorada e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.